Muito bem pessoal, voltando com a nossa sequência, o nosso arquivo de autoload já está funcionando de forma perfeita, na aula passada nós criamos esta estrutura que serviu para nós de autoload e nem precisaria exatamente fazer mais nada aqui, o que eu quero fazer é simplesmente uma melhoria para que fique um pouco mais claro os conceitos passados aqui. Então o que você conseguiu entender aqui até agora é que o nosso autoload chama aqui um parâmetro class, que é o nome da classe, no caso aqui bola 2, bola 3, etc, toda vez que você dá um new nome da classe, o nosso arquivo de autoload procura um arquivo com esse nome, então eu passei aqui o file igual class, que é o nome da classe, ponto para concatenar, ponto php, ok? Aí ele vai procurar um arquivo ponto php, um arquivo php dentro da pasta que eu especifiquei, no caso a raiz do meu htdocs, não especifiquei uma pasta, e vai trazer, incluir no projeto de acordo com cada necessidade, cada vez que eu precisar de uma classe ele vai incluir. Cada vez que nós precisarmos de uma classe ele vai fazer o require, seja a classe a bola, a bola 2, a bola 3, seja tanto a bola 2, a bola 2, a bola 3 e tantas outras classes que você pode ter no seu projeto, tá? Ele vai fazer isso de forma automática, a única melhoria que eu quero fazer agora aqui é o seguinte, vou criar aqui uma pasta chamada de lib, de libraria, ok? Essa pasta pode ter qualquer nome, pode ser o nome que você quiser, eu vou pegar aqui o arquivo de bola, bola 3 e o bola 2 e vou colocar dentro da minha pasta lib aqui, tá? Ficando aqui apenas o auto e o index, se eu executar aqui o meu projeto, obviamente eu vou obter um erro aqui de classe não encontrada, porque ele está buscando, lembrando que quando eu fiz isso, o notepad++ aqui não consegue encontrar o arquivo, basta dar um não aqui dizendo se eu quero deixar ele aberto aqui, eu não quero, não quero e não quero. Veja que sumiu daqui o bola, o bola 2 e o bola 3, tá? Eu vou abrir eles novamente, só que agora de lá de dentro da minha pasta lib, botão direito, edit, notepad++, beleza? Já estão abertos aqui novamente, vou deixar o meu arquivo alto para cá, bola, bola 3 e bola 2, ok? Lembrando que o meu autoload procura na raiz aqui do projeto, não encontrou, então ele não consegue localizar a minha classe. O que nós iremos fazer agora é simplesmente indicar o caminho aqui da classe. No caso agora, olha só, ela está na pasta lib, então eu vou abrir e fechar aqui as minhas aspas, lib, coloco aqui uma barrinha, ok? Atualizo e veja que encontrou de forma bacana aqui o nosso arquivo de classe, ok? Passei aqui a pastinha que eu estou trabalhando, no caso a lib, passei a barrinha, ponto, class, ponto, passei aqui o meu file agora é igual a pastinha lib, ok? Ponto para concatenar, a minha variável, meu parâmetro class, ponto para concatenar, abri aqui uma string e coloquei ponto php. Então ele vai procurar isso aqui dentro da minha pasta lib, funcionou perfeitamente, ok? Só que essa barra aqui, pessoal, eu devo colocar ela de um formato diferente, porque variando, pessoal, de sistema operacional, essa barra aqui pode ser invertida para frente como pode ser invertida para trás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada barra e vou dizer que ela é igual a uma constante aqui do php chamada director separator, ok? Exatamente assim. Isso aqui vai pegar o tipo de separador de diretório que o meu sistema operacional utiliza. Então agora, em vez de eu colocar isso aqui, eu vou concatenar aqui com a minha variável barra também, ok? Ficando desta forma, o meu lib concatena com barra, que é o director separator, concatenado aqui com a minha class, concatenado com ponto php. Isso aqui vai me dar o caminho completo. Olha só, vou dar aqui, só para você ter uma base, eu vou exibir aqui a variável f, vou colocar aqui um ponto para concatenar, ok? Vamos lá, vou atualizar aqui, não teve nenhum tipo de problema, vou fazer assim agora. Vou mudar o nome do diretório aqui. Vou renomear aqui esse diretório lib, pessoal. De qualquer jeito, vou atualizar e olha lá. Erro no sistema, classe não encontrada. Veja que ele já colocou a barra aqui para trás, olha só. Ficou lib, barrinha para trás, bola 2.php. Porque eu estou no sistema operacional Windows. Se eu estivesse no Linux, por exemplo, essa barra iria ser voltada para frente, ok? Então, por isso que é muito interessante nós utilizarmos aquela constante lá, o director separator, para que nós não tenhamos esse tipo de problema, tá? Ficando isso aí padrão. Vou voltar aqui o nome do arquivo, senão... Vou voltar aqui o nome da pasta, senão eu vou abrir lá o Notepad++ e ele vai acusar erro no arquivo, tá? Olha só, vou atualizar. Isso aqui, pessoal, a gente pode fazer também de outra forma, tá? Você pode fazer assim, olha só. Em vez de fazer essa concatenação aqui, olha só. A gente pode deixar tudo isso aqui numa string, dessa forma. Só que a variável aqui, ela fica entre chaves, olha só. Olha só, eu nem preciso fazer concatenação, nada disso, tá? Eu posso fazer isso aqui direto, olha só. Você veja aí... Você verifique qual é a forma que você acha mais bacana. Então, é possível eu fazer isso aqui, concatenado e tudo mais. E é possível também eu fazer isso aqui, jogar uma string direta. O que é string fica aqui fora e o que é variável fica entre chaves, tá? Vou comentar isso aqui. E perceba que, olha só, eu não tive nenhum tipo de erro. Nosso autoload funcionou da mesma forma. Eu, particularmente, eu acho que fica melhor assim, desse jeito, tá? Lembrando que o ponto aqui, ele não é para concatenar, tá? Ele é o ponto da extensão PHP mesmo. Porque se não tivesse, por exemplo, esse ponto aqui, olha só. Olha lá. Erro no sistema. Classe não encontrada. Bola 2 PHP. Emendado, tá vendo aqui? Porque é o ponto aqui da extensão PHP. O meu arquivo .php. Bacana, pessoal? Nosso arquivo de autoload aqui funcionando de forma bacana. Lembrando que o nome do caminho do arquivo aqui, a gente não exibe ele, ok? Em um projeto real. Espero que tenham entendido os conceitos aqui desse autoload. Na próxima aula, então, a gente volta e dá continuidade aqui ao nosso projeto. Tchau.